Plantação de roça As roceiras Estou filmando só Bora roceira Vai plantar Olha a cara brava Você não tem dor de cabeça não Uma dor de cabeça não dá para a pessoa continuar no sol assim É dor de preguiça e dá brava E nem para ser cinegrafista Cinegrafista madrinha A mamãe está lhe filmando de bunda para cima Eu fiz Já fiz Respeita Respeita a sogra Filma aqueles ali Está queimando meu pé Minha perna É por isso que eu vim para a frente Os fazendeiros Olha Olha Vamos ajudar vocês Olha Filma na sombra É só o que tem aí mesmo Já esquentou muito Estou na sombra Tem que refrescar um pouco Olha esse fazendeiro aqui Estava dizendo que ia plantar Mas está plantando aqui ó Está parado Descansando né É É É Feião É Caramba É Não tem nenhum Mais árvores daqui Três horas, três e meia A gente vem Aí Estou arrumando um cavador para ajudar O que é Até lá tomar isso O Aldo O Aldo O Tupirito O Lar Ele fala que eles vão dar uma ajuda aqui É É É Quem? Tupirito Quem? Não, melhor não Olha para mulher Olha para mulher né Martini Olha para dar bem Se olhar muito Dá três sol Escreve Você queimou minha caçombinha Que caçombinha? Aquela piquitinha Eu não, vai lá Não tem nem nada Vão nascer tudo para baixo da terra Os que nasceram para baixo da terra é da mamãe Por que? Porque você não está olhando o olho Não, estão jogando certo já Mas quando? É o campo que está fazendo Olha essa aqui Pelo olhar eu sei que elas estão assim Olha Olha Tem muito buraco aberto Olha para ali está tudinho Quebra Quebra deixa para de tarde Então deixa para a sombra Fica ali na sombra Kedma Vai cozinhar os palos Deixa nós tapar logo essas asas Vou segurar a sombrinha para te fechar Bora lá Vamos fechar logo o que aqui Vamos fechar aberto e já vamos Não porque senão vai cozinhar os palos tudinho É Mostra 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 pra ele que ele não faz. É, só filmar, só filmando. Pai, mãe, segura aqui que eu vou... Vou papar essa foto. Olha isso aqui, menino. Não é isso aqui, é o que dá embaixo disso. Pois é, e esse aqui? Vai crelar. Caiu a folha. Olha esse aqui, olha. Olha esse aqui, olha. Olha o olho, olha. Olha o olho, olha. Não é estufadão, não é estufadão. Não é estufadão, não. Se fosse estufadão, teria mais outro lado. Vou estufadão fazer jogar. É, Elias, é dentro da copa, não é pra cá. Vou estufadão fazer jogar. Não é? Olha, olha!